Quer, quer, você quer brincar com o papai? Quer? Vai começar com o papai. Você vai pra Disney, filhinha? Vai. Você quer ir pra Disney? Tá fazendo tosse? É. É. Fale, fale. Então, você quer ir? Você vai passear com o papai, filha? Vai. Ah, coitadinha. Tá fazendo tosse. É? Você quer ir, então? Quer ir passear? Fica aí. Ai, é? Você vai abraçar o Mickey? Você quer abraçar o Mickey igual a Letícia? Ah, tá fazendo tosse pra mamãe. Ela tá com tosse. Tá com tosse. Você vai passear, então? Você vai passear o patudô, não? Ah, meu Deus. Para de fazer tosse. Aconteceu tudo isso, filhinha? É? Passa tosse, então, filhinha. Passa tosse pra mamãe. Passa tosse pra mamãe. É, você... Aconteceu tudo isso, filhinha? É? É? Aconteceu? E você vai partir, senta aí? Você quer mandar beijo pro tio Marquinho? Não? Manda beijo pro tio Marquinho, ó. Você quer mandar beijo pra Luiz? Pra Calol. Tchau, tchau. Tchau, tchau.